Esses animais que se desnorteiam para todo lado, uma porção de chuva de pássaros, chuvas de peixes, estão perdendo o rumo porque esses animais seguiam pelo magnetismo. Então a eletricidade estaria atrapalhando tudo isso? Ou quem que quer responder isso? Eu posso responder, doutora Cláudia. Existe um autor chamado Arthur Fistenberg. Ele fez um estudo muito interessante sobre os impactos da eletrificação no planeta Terra. E ele percebeu que cada passo de eletrificação correspondia a uma nova epidemia no mundo. Quando teve a gripe espanhola lá, foi o início do rádio. Depois, quando chegou na Segunda Guerra Mundial, foram os radares. São ondas de radar que tinham uma outra frequência e gerou nova epidemia. Em 68 foram os satélites que geraram aquela gripe de Hong Kong, que foi um novo tipo de onda. E agora nós estamos na época dos celulares. O ser humano não é feito, e nem a biologia do planeta é feita para ser bombardeada com esse tipo de energia. Será que o problema é produzir eletricidade com radiação, ou com hidroelétrica, ou com carvão? Ou será que o problema é, será que a eletricidade em si é boa? Porque ela está gerando essas coisas nocivas, são coisas que nós não vemos, mas estão nos afetando?